O vô, o pessoal, o pessoal comentou comigo que pra dar mais força no carro, pra dar mais força, lá onde que coloca água, é bom colocar vinho lá. É, manda ele colocar no carro deles isso aí. Que? É, ele tá ficando maluco, rapaz. Não? Não, não vai fazer isso não. Eu já coloquei uma garrafa sua. Se você não colocou, então você vai tirar. Você vai tirar aquela porqueira de lá. É, você só manda atrás dos outros. Tô brincando. Tô brincando, vô. Ó, eu não coloquei ainda não, eu ia colocar, mas não vou não. É, mas não é pra colocar. O motor deve se andar com a coisa dele certa, acabou. Lá é que vai água, vai água. Não é vinho? Não, não, senhor, que loucura é essa, rapaz? Procurando difundir o foguarrinho. Não. Um? Tchau. Tchau. Tchau.